Música Olá malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um videozinho de retrogaming, os jogos de antigamente. Hoje trago-vos um jogo curioso. É o Kamen Rider, The Bike Race. Ok, Kamen Rider, por aquilo que eu percebi, eu acho que me lembro disto, eram desenhos animados, uma série, não era desenhos animados, era uma série de animação tipo Power Rangers. Em que eles andavam de moto. E este jogo, o Kamen Rider, The Bike Race, caracteriza-se por ser uma mistura de jogo de corridas com Road Rash. Portanto, eles andam ali a porrada uns com os outros a andar de moto. Isto está qualificado em muitos sites como jogo de corridas. E eu achei piada. E é precisamente isso que vamos descobrir hoje. Ora bem, Kamen Rider, The Bike Race, é um jogo de 2001 para a Playstation, feito pela Bandai, teve a sua terceira versão no Simple 2000 Series. Portanto, o Simple 2000 Series acho que é a série do Kamen Rider. Juntando a maioria dos protagonistas do Kamen Rider, até ao Kamen Rider Aguito, este jogo serviu como um dos projetos comemorativos para os 30 anos de Kamen Rider Series. Temos aqui uma data de séries, podemos desbloquear os jogadores. No jogo, o jogador é preparado com um item para fazer um ataque especial para mandar abaixo do seu oponente, ou ter um boost. Há um meter gauge, mas não se pode deixar chegar ao máximo. E adiante, depois de se ganhar a corrida, os riders vão fazer a sua Henshin Pose. Se perderes, o rider vai continuar a correr. Portanto, e depois eu fico aqui de dúvida, porque eu não me lembro se esta série terá passado cá em Portugal ou não. A uma dada altura, muitas destas séries passaram cá ainda, antes de ter chegado os primeiros Power Rangers. E eu inclusivamente lembro-me de ter visto na televisão a primeira série dos Power Rangers que passou cá em Portugal. E assim se vê que eu sou muito velho. Não, muito velho não, mas... A nível de televisão, sim, lembro-me de ver muita porcaria cá passou. Mas pronto. E eu este não me lembro se terá passado cá ou não. Por isso, vamos arrancar o emulador. Vamos então descobrir este Kamen Rider da Bike Race. Ora bem, já tenho o emulador a correr. Vou puxar então aqui dos fones. E vamos lá então descobrir aqui este Kamen Rider. Pai, eu não me lembro, mas se vocês se lembrarem desta série, e se isto passou cá em Portugal, deixem aí depois nos comentários. Eu fiquei na dúvida, sei que uma dada altura, quando os Power Rangers andavam aí em alta, passaram cá umas quantas. Quase todos os canais de televisão tinham uma coisa parecida. Pelo menos entre si que teve aí, e RTP2. E eu acho que isto passou cá. Ora, isto vai estar em japonês, portanto eu não vou perceber. Patavina. Nicolete de nada. É, deve ser isto. E aqui também. Olha, já posso escolher uma moto. Com um gajo que parece um... É pá, eu lembro-me disto a sério. Você é a malta mais antiga, não se lembra de ter visto isto cá em Portugal. Eu acho que me lembro disto. Estes caramelos assim não, mas este... Como é que está? Este, este assim... Esta primeira fase, eu acho que me lembro disto. Mas pronto. Um gajo também já vai ver tanta pecaria que já não lembro. Quatro voltas. Pode ser. Não temos introdução. Não temos imagens da série. Não temos coisa em cima nenhuma. Que pena. Não. Oi. Oi. Ah, sweet. Tchau, tchau. Ok, não percebi petafina disto. Tchau, tchau. 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 Ele ia ali o gacho. Mas já me estava a dar uma volta da volta. Vamos lá tentar isto outra vez. Opa! Hehehe! Já levaste fruta! Eu devia ter apanhado um dos objetos bolos! Tenho que apanhar isto! O gajo tem que tentar passar à frente! Ah bolos! Agora apanhando! Como é que ainda vai ser melhor? Põe aí já vai dar rápido... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Estava a contar aqui, não sei. Está aqui um outro modo de jogo, vamos lá tentar descobrir. Agora vou levar aqui esta moto. Battle Royale Race. O que é que será isto? Ok, vamos explorar esta e depois acabou-se o jogo. Acabou-se o vídeo. Até porque eu estou vagando de estreias e isto de corrida. Sim, está lá componente de corrida, mas isto é quase tipo... Super Mario ou algo assim, sei lá. Battle Royale Start. Ok, aqui eu só tenho que mandar gajos abaixo. E aí? Opa! Vamos lá. 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 Vamos lá.